E galera, já vou começar esse vídeo aqui com uma trade muito, muito louca. Como vocês podem ver, eu acabei de entrar no jogo, aí já tá carregando as coisas aqui. Mas vamos lá, ó. Já vamos sentar aqui com esse maninho. Acho que é esse, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o nick. É, esse aqui mesmo, galera, ó. Vamos lá, vou tá trocando uma Kitsune, tá, galera? Aqui mais ele, ó. Uma Kitsune por duas... Ah, uma Kitsune e uma Dog, tá? Já ia até me esquecendo. Eu ofereci pra ele aí uma Kitsune e uma Dog por duas Dragon. Agora vamos esperar aqui pra ver se ele vai colocar as duas Dragon GG, galera. Vamos tá trocando aí, né? E comenta aí nos comentários se valeu a pena aí tá trocando essa Kitsune e essa Dog por duas Dragons, beleza? Já comenta aí que eu quero saber se eu fui escamado ou não, beleza? E como vocês podem ver, galera, aqui, ó. Eu tô com o meu inventário full de Dragon, cara. Eu só consigo armazenar 18. Então, eu tô querendo, né, armazenar mais aí pra o próximo update. Eu tô tentando conseguir cada vez mais Dragon. Então, eu vou ter que comprar aí também alguns espaços no inventário. Só que com essa conta aqui não vai dar, galera, porque eu só tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho Robux pra comprar aqui, ó. Se eu não me engano, eu não tenho Robux mais, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Como vocês podem ver, galera, não tenho Robux, ó. Não tenho mais Robux. Tenho que comprar Robux se eu quiser comprar. Mas eu tenho Robux na minha outra conta. Só que não compensa você tá comprando aqui, no caso, essas Game Pass com Robux direto lá do seu Roblox. Porque é bem mais barato você tá comprando aí em algumas lojas, né? Então, eu vou tá comprando aí alguns espaços de inventário também, né? De algumas lojas aí que saem bem mais em conta pra mim tá podendo armazenar mais Dragon aí pra quando atualizar o jogo eu tá preparado. E, galera, sim, bora! Arrumei outro trade aqui. Só que agora é uma trade bem diferente. Dessa vez eu quero trocar aí, ó, essas Kitsune, beleza? Cadê? 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 Vamos descer lá pra baixo. Eu quero trocar uma Kitsune por três Leo e uma Buda. Então, beleza, mano. Já colocou ali. Deixa eu colocar uma frutinha aqui pra dar o valor. Deixa eu subir pra cá, galera, ó. Deixa eu ver o que é que eu coloco aqui, beleza? Vou colocar aqui, galera, ó, um Spider. Ó, pronto, ó. Não deu valor ainda. Vou colocar mais uma frutinha aqui, na verdade, né? Vamos descer aqui. Vou colocar, então, galera, ó, uma fruta aqui do diamante. Opa, já tem. Escuridão, já tem. Areia, já tem. Meu Deus, cara. Aí, pronto. Aí, se deu certo, então vamos lá, ó. Uma Kitsune por três Leopardos e uma Buda. Comentem aí se valeu ou não valeu. Se eu fui escamado também, beleza? Porque eu tô precisando dessas Leopardos aqui pra fazer outras trades depois, beleza? Então comentem aí se eu fui escamado ou não, que eu quero estar sabendo de tudo pra me ficar esperto nas próximas trades. Bom, galera, entrei aqui mais uma vez no servidor, tá? E agora eu vou fazer... Eu tô aqui pra fazer mais uma tradezinha, tá? Ó, vamos lá. Cadê? O maninho é esse daqui, tá? Ó, esse sangue aqui, beleza? Ó, esse maninho aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Isso mesmo. Vamos lá, vamos sentar aqui. E eu conversei com ele. Eu queria um Buda de todo jeito. Então o que é que eu falei? Eu queria uma Buda na trade, né? Então eu vou trocar três Leopardos, uma Rumble... Não, três Leopardos não. Uma Rumble... Cadê? 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 Cadê aqui, ó. Rumble, Rumble e Kitsune por essas três Leopardos e essa Buda, beleza? Então já vamos aceitar aqui. E aí, galera, comentem se essa trade aí foi boa ou não, porque a Estrondo, ela é uma fruta boa. Só que eu queria uma Buda, né? Porque como eu faço mais sorteio da Buda, eu queria fazer aqui uma troca de uma Buda aqui no meio. Então eu consegui aqui, ó. Comentem aí se essas trades aí, galera, valer ou não valer, se eu fui escamado, beleza? Que eu fiz aqui, ó, uma trade. Eu tava com, acho que... Cadê minhas Leop? Ó, eu tava com uma Leop e agora eu tô... No caso eu consegui seis aí e também consegui duas Dragons, tá? Só que eu tô sem Kitsune, cara. Mas eu tenho algumas Kitsune ali nas outras contas. Por que é que eu tô fazendo essas três, galera? Pra conseguir algumas frutas aí. Porque é a Buda e a Leopardo. A Leopardo é mais fácil de eu fazer trade em outras frutas. Por exemplo, galera, ó. Se for pra me trocar a Kitsune em, vamos supor, dez Buda, não dá. Não dá pra me trocar uma Kitsune em dez Buda. Por quê? Porque quando o cara vem aqui fazer a trade, aí só tem como ele colocar quatro Buda. Então, não teria como eu trocar, no caso aí, uma Kitsune por dez Buda. Porque assim que eu colocasse a primeira Kitsune aqui na primeira trade, o cara não iria, no caso aqui, tá mandando o resto. Então, eu tô fazendo essas trades aí, porque depois é mais fácil de eu tá fazendo outras trades. Por exemplo, aqui. Como eu fiz nos meus vídeos anteriores, eu troquei uma Leopardo por uma Doki e três Buda. Eu posso fazer isso aí, tá? Eu posso tá trocando aí Leopardo por Buda, Leopardo por uma Mute, Trio X e Buda, né? Algumas outras frutas. E aí fica bem mais fácil de eu tá negociando aqui, já que a Leopardo é uma fruta cara. E também aí, é uma fruta que, no caso aí, não vai ultrapassar tanto aí o valor aqui nas trades. Vamos supor que de três, quatro frutas, né? Se chegar cinco frutas, já não dá pra fazer as trades. Beleza? Então, vamos lá, galera. Continuando aqui, como eu tava falando pra vocês, nesse vídeo de hoje, a gente vai tá utilizando todos os códigos aqui do Blogsuit, tá? Todos os códigos atualizados. Vamos tá utilizando todos. Também, galera, vai ter código da fruta da Buda, beleza? Então, acerte o vídeo até o final pra você não perder nada, belezinha? Galera, já vou dar uma olhada aqui na loja, porque a loja acabou de atualizar, tá? Já aqui, ó, a loja das nove da manhã acabou de atualizar. Ó, beleza? Tem apenas uns vinte e poucos minutos. Vamos tá olhando aqui o que é que temos aqui na loja, beleza? Ó, até agora nada, né? Vamos descer aqui mais, ó. Eita! Eita, galera, não veio nada na loja, ó. Se veio for alguma fruta aqui, ó. Ó, só veio três frutinhas aqui na loja. E ainda veio foguete, giro e corte. Galera, que loja ruim, tá? Mas beleza, continuando. Vamos aproveitar também aqui. Vamos dar aquele giro insano aqui, ó. Peguei uma frutinha da escuridão. E comentem aí se vocês estão gostando aí desse estilo de vídeo que eu tô fazendo. Fazendo várias trades aí. E comentem se eu fui escamado em alguma, beleza? Porque, se eu não me engano, o valor da Kitsune era três leopardos, tá? E o valor da Dragon aqui, ele tá em torno de duas leopardos, beleza? Então, comentem aí se eu fui escamado, se eu não fui. Que eu quero tá aí sabendo, né? O que é que eu tô fazendo aqui. Se eu tô fazendo alguma coisa de errado aqui nessas trades. Vai que eu tô perdendo minhas frutas aí, né, cara? Então, beleza, tá? Vamos que vamos. Vamos armazenar essas frutinhas aqui, ó. Ô, beleza. Consegui armazenar. E agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Já vou falar pra vocês aí qual vai ser o sorteio da Buda, beleza? Só pra começar, tá? Vou só tirar uma Buda pra vocês. Pra você participar de todos os sorteios. Pra você participar de todos os sorteios. Você tem que estar inscrito no canal e deixar o likezão no vídeo, beleza? Então, se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo aí pra você participar de todos os sorteios. Agora, galera, vocês vão aí nos comentários. Vocês vão comentar assim, ó. Buda. Opa. Buda. O Underline. E o seu nick do Roblox. Beleza? Então, já comentar aí certinho. Buda. O Underline. O seu nick do Roblox. Pra você participar do sorteio dessa Buda, beleza? Também, galera. Vou separar uma continha aqui rapidão pra vocês. Pra mim tá sorteando. Então, vamos lá, galera. Já separei essa continha aqui. Pra me sortear pra vocês. Tá? Acabei de comprar ela. E se liga só o que é que ela tem aqui, ó. Tem 13... Nossa. 14 milhões de Belly. Tem 40k de fragmentos, praticamente. Aqui, ó. Deve estar despertado nessa fruta aqui da escuridão. Como vocês podem ver. E temos aqui no inventário dela, ó. O Ando. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem uns espadinhos até da hora. Tem aqui Control no inventário. E Blizzard. E Love, tá? Ou seja, aí. Pra você participar do sorteio dessa continha aí. Vocês vão nos comentários. Vocês vão comentar. Conta 4. Beleza? Comenta aí. Conta 4. O Underline. E o seu nick do Roblox. Beleza? Então, já comenta aí certinho. Que você já vai participar do sorteio dessa continha. Beleza? Ó, a terra que o Rainbow tem, hein? Você tá doido? Mas, beleza, galera. Ó, vamos vir pra cá agora. Pra gente estar sorteando aí. A conta do meu vídeo de ontem, beleza? Conta 3. Já vamos sortear aqui. E também um kit de Sony, tá? Que eu falei no meu vídeo de ontem. Que é sortear também. Essa kit de Sony. Então, vamos que vamos, ó. Quem ganhou foi esse nosso maninho aqui, ó. Pietro, tá aqui, ó. Pietro. É... Y-U-I-W-J-W. E quem ganhou aqui é a kit Sony. Foi o nosso maninho aqui, ó. Fili Fênix, beleza? Aqui, ó. Fili Fênix. E ele comentou aqui, ó. 7, 5, 9, 5. Beleza? Vamos lá. Agora, galera. Continuando. Vamos voltar aqui pro jogo. Porque, além de mais dois códigos da fruta da Buda, tá? Vou estar só achando pra vocês mais dois códigos da fruta da Buda. Comentei aí também, ó. Buda 1. Wonderline. E o seu nick do Roblox. Tá? Pra você participar de mais uma Buda. E comentar aí também Buda 2. Beleza? Aí, ó. Buda 2. Wonderline. E o seu nick do Roblox, tá? Pra você participar do sorteio dessas três Budas, tá? Buda. Buda 1. E Buda 2. E também pra participar da conta. É só comentar a conta 4. Wonderline. E o seu nick do Roblox. Agora, galera. A gente vai estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados. E também, galera. Lembrando pra vocês que eu vendo contas e também frutas no meu Discord. Que tá aí na descrição. Então, já entra. Já compra contas, frutas. O que vocês quiserem. Beleza? Então, vamos lá, galera. Continuando aqui agora. Vamos lá. O primeiro código é esse aqui, ó. Ó. Tigre de Ace, tá? Um código de XP Boost. Já utilizem aí. Vamos para o próximo código, então. Já utilizem aí, ó. Tantai Gamming. Também código de XP Boost. Vamos pro próximo código, então. Galera. Utilizem aí, ó. Que é o código Sub2. Um click zero. Que é um código de resetar status. Beleza? Vamos pro próximo código aqui, galera. Vamos utilizar esse código rapidão. Vocês não vão nem perceber, ó. Sub2 Nubermaster 1, 2 e 3. Beleza? Mais um código. Ah, de XP, tá, galera? Esse código é de XP. Vamos pra mais um código aqui. Esse aqui é de resetar status. Sub2 Gamming Robot Underline Reset 1. Beleza? Vamos pro próximo código aqui, ó. Também código aqui de XP, beleza? Sub2 Gamming Robot Underline XP 1. Certo? Vamos pro próximo código aí. Também código de XP Boost. Sub2F999. Vamos pro próximo código, então, galera. Já utiliza esse código aqui, que é o Sub2DiGlock. Também código de XP Boost. Vamos pro próximo código, então. Já utiliza aí, ó. Sub2CapitãMaui. Também código de XP Boost. Vamos pro próximo. StrawWayToMine. Também código de XP Boost. Próximo código, galera, então. Só vamos, ó. Beleza? Já utiliza aí também esse código, que é o StarCodeEU, tá? Também código de XP Boost. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Próximo código, Magic Boost. Também código de XP Boost. Como vocês podem ver, a maioria são de XP Boost. Ó. Próximo código aqui, ó. Que é o KitGaming. Também código de XP Boost. Ó. Esse código aqui é bem curtinho, então já utiliza aí, ó. JCWK. Também código de XP Boost. Agora vamos pra alguns códigos de Belly, tá? Então já utiliza aí, ó. Food10 Underline V2. É um código que vai dar 2 de Belly. Também temos aqui, ó. O Food10, que vai dar 1 de Belly, tá? Então já utiliza aí. Próximo código agora de XP, beleza? N Underline Is Underline Pro. Código de XP Boost. Mais um código de dinheiro, mas não dá nada. Mas mesmo assim eu vou utilizar, que é o Chandler, tá? Já utilize aí. Próximo código aqui de XP, que é isso aqui, ó. Blux, tá? Utilize aí. Um código que dá título no jogo, galera, ó. Que é o Big News, tá? Já utiliza aí. Próximo código aqui de XP, galera, ó. Ashiori, beleza? Já utiliza aí. Próximo código agora também de XP, galera. Então já utiliza aí, ó. Sub2 Oficial Nubie. Próximo código, galera. Resetar status, ó. Kit Underline Reset, beleza? E pra finalizar, o código mais recente do jogo, que é o Neutrol, beleza? Utilize todos esses códigos aí, que vocês vão estar ganhando aí quase 6 horas de XP. Vão estar ganhando 3 de BL e 3 pontos de resetar status, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui. E fui.